É uma satisfação muito grande estar hoje aqui e encontrar esse auditório tão lotado, gente. E assim, quantos CREAs tem dentro do CREA? E isso estava escondido pra nós. A gente ficava no nosso dia a dia, corre, 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 e não conseguia perceber que dentro do nosso CREA São Paulo existem vários CREAs. Isso demonstra a força que a engenharia tem. E as nossas profissões, segundo o nosso Código de Ética, são profissões de interesse da humanidade, de interesse das pessoas. Nós temos que trabalhar para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas. O Joel citou muito bem a importância que vocês têm para que o sistema realmente funcione. Vocês são o representante do presidente nos municípios, né? Vocês têm a função de auxiliar na fiscalização. Então os números são bons hoje também, graças a vocês. Parabéns pelo trabalho. A gente precisa muito da dedicação, da energia, da sabedoria e da inteligência de vocês. A minha expectativa de participar do colégio é me sentir mais segura, mais habilitada, mais preparada na hora de cumprir a fiscalização, a parte de inspetoria e me capacitar mais em todas as áreas. Para eventos como esse, ajudam na capacitação, tendo em vista que nós temos sete linhas hoje aqui de estudos. Então é uma diversidade muito grande e amplo conhecimento para a gente, por conta de que nós sempre vamos estar adquirindo esse conhecimento e estar aplicando lá na ponta para as ações que nós, inspetores, acabamos indicando ao CREA para que ele possa fiscalizar. Esse é o meu primeiro evento como inspetor do CREA e eu estou achando muito interessante a formatação do colégio de inspetores e perceber como que as cidades podem ser mais inteligentes, os eixos que nós podemos trabalhar e como que os inspetores podem atuar no dia a dia profissional. Esse é o meu momento básico, é uma das políticas públicas importantes para o desenvolvimento do município como um todo. As cidades inteligentes mostram isso, mas desde as coisas mais simples, como separar nossos resíduos em casa, até posteriormente o controle de uma colégio seletiva no município. Capacitar, ela tem dois enfoques. Tem um enfoque primeiro de qualificar aquelas pessoas que não conhecem assuntos voltados à área da engenharia e requalificar para aqueles profissionais que, porventura, ou esqueceram ou estão desatualizados. Fiquei muito orgulhosa de mim, orgulhosa de como profissional, orgulhosa de estar participando desse evento, orgulhosa de pegar a carteirinha e falar, olha lá, consegui, entendeu? Ou a gente se transforma, ou a transformação vai acontecer de qualquer jeito sem a gente. Então, senhores, a gente precisa transformar o Criar São Paulo e continuar mudando.